Não, o que? Pessoal, muito obrigado a todos pela presença. Sejam todos bem-vindos à página do Centro Cultural Moçambicano Albemão. Meu nome é Félin Capela, sou gestor cultural e o sino-moderador desta pequena sessão para apresentar a minha diretora. Estamos a seguir aqui uma pequena burocracia, não é? E é por isso que eu queria convidar desde já a Caroline Brugge, que é a diretora do Centro Cultural Moçambicano Albemão, para fazer a abertura deste maravilhoso evento que começa hoje. Muito obrigado. Olá, Caroline. Bem-vinda. Olá, obrigada, Félin. Boa noite a todos e todas. Estou muito contente. Agora já temos o terceiro evento dessa, vou chamar uma nova série, né, de decolonialidades. Começamos alguns meses atrás e nessa altura foram a Paola e o Eduardo, que são os iniciadores dessa ideia. Então, são as primeiras pessoas que recebemos aqui na plataforma. Aliás, nessa altura ainda era um evento presencial, ainda era antes do corona. O segundo evento já fizemos aqui na plataforma virtual do CCMA e também já tínhamos mais duas palestrantes moçambicanas, mas uma delas no Brasil, a Sonia André e a Matilde Mocha. Então, o grupo já cresceu. Esta vez já temos quatro pessoas que vão dar as suas contribuições também, de novo do Brasil, mas também de Cabo Verde e, claro, aqui de Moçambique. Uma mistura interessante também porque temos uma educadora, temos dois sociólogos e também temos uma psicóloga. Então, são realmente de várias áreas para tentarmos abranger muitas facetas diferentes do tema. E, sim, estou muito feliz que a coisa está a crescer, que cada vez temos mais intervenções. E muito obrigada mais uma vez a Paola e Eduardo para iniciar tudo isso. E hoje estaremos com uma educadora do Brasil, para começar, porque agora é assim, que cada dia é uma intervenção diferente, não é? E, sim, quero desejar boas-vindas a todos também. Muito obrigada mais uma vez e que tenham uma sessão interessante com a Paola, o Eduardo e a Débora Monteiro. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado, Caroline. Bem-vinda sempre, não é? Eu acho que o evento está abençoado, então vamos começar. Gostava também de convidar, já de seguida, um dos coordenadores desta iniciativa, não é? Que está a trabalhar diretamente com a Paola deste movimento da Afro-Educação. O Eduardo é uma pessoa que faz parte da Universidade Eduardo Mondiano, da Escola de Comunicação e Artes, e é líder também de um projeto chamado ECART. Então, bem-vindo, Eduardo. Como é que te sentes hoje? Olá, bem-vindo a todos e assim também, a todas e a todos. Para já é um agradecimento muito grande pelo facto de vocês, o CCMA, ter apelido esta iniciativa, não é? Como bem disse a Caroline, já vamos num outro, digamos assim, numa outra abordagem da mesma problemática com os intervenientes. Para mim, penso que para a Paula também é um grande, digamos assim, uma grande alegria poder nos levar avante esta discussão, instigando e procurando trazer essa discussão sobre a decolonialidade, todas essas teorias que nos acompanham, dentro deste espaço, que é o espaço da língua portuguesa. Portanto, oferecemos esta perspectiva de dialogar, digamos assim, aquilo que é dentro do espaço da língua portuguesa. Como é que a gente vê essas coisas? Qual é o sentimento que nós temos sobre isso? Quer dizer, que tipo de perspectivas é que a gente engloba em volta da questão da decolonialidade no quadro da comunidade língua portuguesa? Portanto, assim, em linha geral, já havia de dizer isto e não devemos deixar também de sublinhar ali o papel da Paula e todo o trabalho que temos feito juntos desde que começamos a discutir esta questão. Já vai talvez 2018 ou 2019. Então, penso que é um grande input, um grande desafio que estamos cá a fazer. Então, vamos a isso e estão todos bem-vindos. E eu tiro a palavra aí para a Paula. Maravilha! Olá, pessoal! Tudo bem? Muito obrigada, Eduardo! Obrigada pela parceria, né? Como você mesmo disse, é uma parceria que a gente já tem aí construído há alguns anos e que eu acho que a gente tem a felicidade de ter o apoio do Centro Cultural Moçambicano Alemão junto conosco para dar a vida a essas ideias, a essas vontades e desejos que a gente vai compactuando dentro de uma perspectiva acadêmica, mas não exclusivamente acadêmica, até porque, para nós, estar na academia é estar no mundo. A vida intelectual é parte deste mundo e, enquanto parte do mundo, a gente precisa situar os nossos conhecimentos, os nossos saberes para que eles façam sentido dentro desse mundo. E, nesse sentido, então, eu também agradeço ao Feren Capela por ter aberto as portas, assim como a Caroline, diretora do CCMA, para mais essa iniciativa que nós fazemos em parceria, né? Como a Caroline comentou, essa já é a terceira rodada, né? Que nós estamos fazendo aqui juntos em formatos diferentes, né? A coisa foi sempre alterando, porque também tem isso. Eu acho que uma grande vantagem da gente trabalhar por projetos é entender que os projetos não são escritos em pedra, né? A gente escreve, pensa o projeto, o projeto acontece, a gente avalia e aí a gente sente a vontade de alterar uma coisinha aqui, outra ali e a gente vai mudando conforme também a vida da gente vai mudando, né? E eu acho que a pandemia agora tem nos ensinado muito, né? O quanto que a vida é o presente e o quanto que essa temporalidade precisa ser levada em conta para aquilo que a gente faz, por mais difícil que seja, né? Por mais desafiador que seja, a gente viver o presente. Eu, enquanto uma pessoa ansiosa, viver o presente é sempre um desafio gigante. Mas eu acho que a pandemia vem para ensinar, né? A gente a lidar com o presente dentro das estruturas que o presente nos dá. E eu fico muito feliz da gente, então, inaugurar hoje essa série de ciclo, esse ciclo, melhor dizendo, de diálogos decoloniais que resultam, né? São resultantes de duas formações, dois cursos online que eu e o Eduardo também tivemos como parte ali enquanto curadores e mediadores desse curso que era um curso focado em arte, comunicação e decolonialidades e a partir dali a gente entendeu que havia essa necessidade desses debates, desses diálogos continuarem dentro desse formato que é essa possibilidade que a gente tem de abrir a nossa casa aqui digital, né? Essa casa online para dialogar com pessoas, com pesquisadoras, pesquisadores intelectuais do nosso tempo que também estão refletindo sobre diferentes perspectivas decoloniais. E nesse sentido, então, essa semana a gente está já com uma semana bem recheada e muito bem recheada, eu diria, com a participação de pesquisadoras contemporâneas e pesquisadores contemporâneos que têm contribuições essenciais para essa discussão e fico feliz de que no nosso primeiro encontro eu posso estar aqui com uma conterrânea brasileira como eu, a Débora Monteiro, que além de ser brasileira como eu é também uma educadora como eu e é uma amiga acima de tudo, né? A gente tem uma amizade muito próxima e temos construído muitas coisas em parceria também pelo fato de que a afroeducação, essa organização da qual eu sou confundadora é parceira do Instituto Ela Criações Educativas que é o instituto da qual a Débora é sócia fundadora, né? Então, nós já temos atuado em parceria durante algum, desde, na verdade, da fundação do Instituto Ela depois a Débora até pode contar um pouco mais sobre o instituto também para a gente aqui e nesse processo a gente tem, inclusive, realizado todas as semanas os diálogos para não passar em branco que é uma parceria entre a afroeducação e o Instituto Ela onde a gente faz uma discussão também, né? De colonial, mas especificamente mais pautando as críticas à branquitude, né? Não exclusivamente só no Brasil também já tivemos a participação do Eduardo conosco, né? Eduardo foi um dos convidados desses diálogos e temos aqui a mediadora que divide esse espaço comigo, a Ana Helena, que está aqui conosco também fico feliz aí de te ver, Aninha, muito obrigada pela presença aqui com a gente e a gente, então, tem realizado essa série de discussões porque a gente entende na afroeducação que o diálogo é o caminho, né? e se o diálogo é o caminho o diálogo, ele só existe ele só faz sentido se ele puder ser potencializador da educação então, por isso, a gente inicia esse ciclo com esse aspecto, né? Dentro dessa perspectiva de um trabalho, de uma pesquisa que vem sendo realizada pela Débora dentro do campo da educação Para quem não conhece, a Débora Monteiro ela é mestra em educação pela Universidade de São Paulo a sua pesquisa vai tratar da descolonização dos currículos a partir aí da valorização dos princípios, né? dos marcadores que a gente chama no Brasil de valores civilizatórios afro-brasileiros ela cursou graduação em letras na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo é coordenadora pedagógica de uma escola na Rede Municipal de Ensino também de São Paulo e diretora, né? como eu disse, sócia fundadora do Instituto Ela Criações Educativas e aqui, para a nossa conversa hoje a Débora vai trazer uma contribuição bastante focada, né? numa análise crítica dessa perspectiva eurocêntrica e colonial que perpassa, né? a história da educação brasileira e também uma defesa, né? no sentido da importância desses corpos negros e desses saberes afro-centrados estarem no centro de uma possível reconstrução curricular que poderia, a partir daí reconectar, né? epistemologicamente, corpo e mente estabelecendo, né? cosmogonias e cosmovisões ontologias e epistemologias que façam mais sentido e que façam jus, inclusive a um país como o Brasil que é o país mais negro, né? fora do continente africano então eu falo aqui de Moçambique nesse momento que tem sido a minha casa nesse processo de pandemia, né? e que eu tenho a felicidade de estar desse lado de cá do Oceano Índico, né? já tô bem mais distante do Atlântico mas a gente sabe que nessas perspectivas, né? atlânticas como diria Beatriz Nascimento, né? que se auto-intitulava como eu sou atlântica a gente precisa trazer, né? as possibilidades e orientar essas novas formas de ser e estar no mundo e por isso a importância de termos essas perspectivas decoloniais aqui no nosso ciclo então agora eu tenho a honra de passar para a Débora Monteiro que está aqui conosco muito obrigada por ter aceitado o nosso convite o palco é seu seu microfone tá fechado ok muito obrigada eu que agradeço o convite a possibilidade de estar aqui trocando já estava antes da reunião conhecendo algumas pessoas já fico muito feliz só com essas primeiras conexões assim e também muito feliz com a sua introdução Paola acho que você deu uma lida na verdade você já conhece minha pesquisa esteve na minha defesa e etc mas você falou muito bem aí um bem resumido uma síntese do que eu vou trazer aqui obrigada então vou compartilhar a tela com vocês acho que não preciso me apresentar muito porque a Paola já o fez muito bem e mais pra frente acho que no final da apresentação eu falo um pouco do Instituto ela em si aí vamos pra perfeito se você tiver alguma necessidade a gente está por aqui obrigada vou tentando aqui porque cada cada plataforma é um tipo de ferramenta que a gente tem que aprender a mais mas acho que já consegui está tudo aí na telinha de vocês perfeito então vamos lá corpos negros e seus saberes no chão da escola essa pesquisa esse é o nome da minha pesquisa de mestrado ela tem o subtítulo escrevivências e oralituras por uma educação decolonial por quê? porque é uma pesquisa que vem do meu trabalho exatamente nesse lugar que é o lugar da escola a educação eu acredito que ela não se dá apenas no ambiente escolar a educação se dá em todos os espaços quando a gente tem uma criança que vai na padaria sozinha e a sua relação com o padeiro faz parte da formação dela então eu acho que em todas as relações são permeadas pela educação de alguma forma em alguma medida porém o meu lugar de atuação profissional em educação é o lugar da escola e eu tinha uma eu tenho uma necessidade eu percebo uma necessidade de que a escola seja potencializada e que os saberes negros estejam na escola de uma forma mais potente porque eu vejo que eles se realizam de uma forma muito mais orgânica em outros espaços e na escola a gente tem certos desafios que nós vamos falar vamos chegar nesses desafios aí e por isso que eu escolhi falar especificamente desse lugar e falar de corpos negros e dos saberes negros no chão da escola então meu nome é Débora Monteiro e eu fui orientada pela professora Ana Cristina Zinerman que é parte também do do grupo de estudos de que junta a faculdade de educação com a faculdade de educação física lá da USP chamado Pula tá bom? vocês vão entender essas imagens que aparecem aí na capa já já então eu vou falar um pouquinho primeiro sobre história da educação brasileira e a questão da colonialidade bom a gente quando vai estudar educação eu não sei de nenhum curso que faça diferente um curso de pedagogia ou um curso de licenciatura que a gente chama que são os cursos que são feitos para depois a pessoa dar aula então eu fiz letras e aí durante o curso de letras eu tive disciplinas voltadas para a educação e aí isso é chamado de licenciatura quem faz matemática também se quer dar aula tem que ter essas disciplinas voltadas para a educação então pensando nesses cursos de licenciatura ou mesmo de pedagogia eu não conheço nenhuma universidade que trate a história da educação de uma forma diferente do que eu vou trazer aqui mas que eu acho que seria muito importante por quê? porque quando a gente estuda educação brasileira o primeiro tipo de educação que a gente percebe que a gente estuda e aprende que existiu no Brasil foi a educação jesuítica e o que é a educação jesuítica? é exatamente a colonização chegando aqui a partir dos jesuítas a partir dos portugueses então é a história da educação assim como a história do país ela é entendida a partir do momento da a partir do início da colonização e a gente precisa lembrar que já havia aqui uma diversidade muito grande de povos indígenas e até hoje há embora eles sejam bastante silenciados e apagados em vários contextos quando a gente vai tratar inclusive de educação os povos indígenas brasileiros existem e eles são muitos nós temos por exemplo quase 300 línguas indígenas vivas ainda faladas aqui no Brasil então a gente precisa pensar nessa educação se a gente quer descolonizar essa educação começar pensando nela a partir ali de uma pensar pensando que ela inicia que ela se inicia nessas aldeias indígenas nessas comunidades que já tinham os seus saberes que já tinham as suas crenças os seus hábitos etc que foram negados por esses povos que vieram por esse povo inicialmente o povo português que veio colonizar o nosso país nesse início de colonização esses indígenas são tidos como seres sem alma por não pertencerem à religião católica e aí eles vão sendo catequizados enfim e essa educação o que é chamado de educação é exatamente a catequização dos indígenas e essa catequização ela vem com trazendo não apenas crenças católicas como também fazeres né e valores que são europeus então educar os indígenas significava especificamente colonizar os seus corpos seus hábitos e suas crenças né então a educação aqui no Brasil e a colonização são coisas que são de mãos dadas o tempo todo quando a gente pensa na formalidade né essa educação formal né essa história de educação formal mas a gente tá aqui exatamente pra mudar esse sentido da coisa né pensar a educação de uma forma mais ampla e pensar a educação de uma forma decolonial não é muito fácil se a gente pensar nessa trajetória que começa aí com essa negação de saberes dos povos indígenas brasileiros e aí vai incutindo valores que são eurocêntricos certo então lógico valores voltados aí pra uma vivência pra saberes fazeres e crenças que são europeus e um desses valores uma das ou dos pilares que estão postos nesses valores pilares filosóficos vamos dizer assim é a própria cisão corpo-mente-espírito em que você começa a ter um tipo de você começa a valorizar uma racionalidade que se daria apenas na mente né em que o espírito é uma coisa completamente separada da mente e os dois completamente separados do corpo e essa cisão corpo-mente-espírito vai permear toda a história da educação brasileira até os dias de hoje quando as pessoas negras são trazidas pra cá e são sequestradas na África e trazidas pra cá para serem escravizadas também os seus saberes são negados né e assim é muito importante a gente falar dos corpos também então nós temos uma população uma população inteira que não era que já não era pequena e que hoje é mais de 50% mas já não era pequena que vai ser alijada do processo educativo formal então as pessoas escravizadas não tinham direito à educação formal não tinham direito e não tinha inclusive seria algo que não seria muito útil vamos dizer assim para os senhores de escravos que esse que essas pessoas escravizadas tivessem contato com essa educação formal fossem letradas e etc então essa marginalização ela é primeiro das pessoas e aí obviamente essa escola formal continua aí reproduzindo apenas os saberes eurocêntricos europeus e eurocêntricos então nesse sentido a gente tem uma exclusão e marginalização dessas pessoas negras e dos saberes negros em paralelo tá bom isso durante todo o período da escravidão e as práticas de ensino só que aí a gente tem o que a escravidão acaba aqui no Brasil porém ela não acaba pelos motivos certos vamos dizer que ela tem um existe um processo aí de abolição da escravidão que passa por diversos momentos históricos ela demorou muito foi acho que o último país abolir a escravidão e quando ela é abolida você tem diversos interesses diferentes da libertação do povo negro em si pra abolir essa escravidão pra abolir oficialmente essa escravidão então se ela não foi abolida para libertar o povo negro duas coisas acontecem uma é que mesmo após a sua abolição ela permanece existindo porque acontece o tráfico mesmo que ele seja ilegal ele continua acontecendo o tráfico de pessoas pra cá pra escravidão a escravidão continua acontecendo a outra questão é que a sociedade no geral começa a se organizar não para incluir a população negra nos ambientes de trabalho nos espaços sociais nas cidades mas pelo contrário começa a se organizar pra excluir essa população tamanho é o medo talvez de uma revolta existem autores que vão falar disso do medo branco de uma de uma possível revolta vingança etc de que essas pessoas agora libertas e sendo muitas elas tomassem um poder que seria de direito bom e aí pra conseguir oprimir ao máximo essa população diversos processos políticos vão sendo feitos primeiro a gente não tem um processo de inclusão também econômica é importante dizer isso diferente de alguns outros países nós nunca tivemos um processo de restauração histórica ou até mesmo esse processo de indenização dos povos que foram escravizados aqui de nenhuma forma nem por terra nem bolsa nem valor financeiro não tivemos e aí na falta de políticas públicas de inclusão econômica de trabalho e educacionais a gente teve também leis que proibiram as culturas negras como assim uma lei que proíbe uma cultura negra não é uma lei só são várias leis que vão proibindo aspectos culturais então nós tivemos uma lei contra a capoeira uma lei contra a religião de matriz africana lei contra os batucos uma lei contra a vadiagem e o que era chamado de vadiagem era a pessoa estar andando na cidade sem que ela fosse estivesse indo ou voltando do trabalho registrado e quem tinha acesso a esses trabalhos registrados com certeza a população negra não tinha em sua maioria acesso a um trabalho digno e registrado e é importante a gente dizer ou seja a pessoa que estivesse andando pela cidade e que não estava empregada ela poderia ser considerada um vadio e ser presa isso acontecia ah tá tem pessoas chegando eu tenho que admitir né beleza pronto então isso acontecia muito e essas pessoas eram presas pelo simples fato de estarem na cidade dessa forma elas vão sendo marginalizadas no sentido geográfico também no ponto de vista de que vão se criando guetos vão se criando as favelas vão se criando comunidades afastadas do centro onde essas pessoas conseguem minimamente ali viver se ajudar né e continuar inclusive mantendo as suas religiões suas tradições sem essa sem essa visão da lei sem essa punição da lei que ela não chega tão facilmente nesses lugares então essas pessoas pra viverem a sua cultura precisam se afastar e pra viverem na verdade né porque andar na cidade seria simplesmente viver e esse é importante dizer também que o Brasil passou por um processo de branqueamento um processo político de uma ideologia de branqueamento em que políticos brasileiros baseados numa falsa ciência uma falsa ideia de ciência eugenista vão tentar e justificar uma falsa superioridade branca sobre a negra e criar um ideal de que o Brasil não tivesse mais pessoas negras em 100 anos então eu não sei se vocês tem conhecimento disso mas existia um plano de que em 2012 não existissem mais negros no Brasil então esse plano fez parte desse plano inclusive ações pra trazerem imigrantes europeus pobres pra cá e muitos imigrantes europeus pobres foram trazidos pra cá em condições maravilhosas não não foram em condições maravilhosas eles são pobres também etc porém eles vieram com um certo apoio inclusive econômico do governo pra estarem aqui de fato ocuparem esses cargos de trabalho formal e ao mesmo tempo embranquecerem a população e o país e a cultura então isso foi uma ação proposital né e essas pessoas foram objeto dessa ação eu tô falando isso porque muitas vezes quando a gente vai tratar de racismo nos espaços assim a gente tem essa fala das pessoas de ah mas a minha minha avó era italiana mas veio pra cá pobre tudo mais mas a gente precisa pensar no quanto é incomparável né essa distância ela é incomparável a uma distância enorme entre uma pessoa que foi trazida pra cá num processo de de vir pra abençoar de alguma forma o país e que recebeu um certo apoio pra isso e essas pessoas que estão apartadas de todos os processos de escolarização de de trabalho e de saúde etc e até mesmo do andar pela cidade então bom com tudo isso as práticas coloniais na educação é importante lembrar que elas continuam existindo e elas foram persistentes né pós escravidão pós colonização então a gente não a gente deixa de viver o que é chamado de colonização antes do século passado no século retrasado porém esses valores continuam os mesmos no sentido de que o currículo que existe na escola continua sendo um currículo eurocêntrico e as pessoas negras ainda estão afastadas da escola vamos dar um dado aqui é que faz apenas 30 ou 40 anos 40 anos que a escola realmente a escola no Brasil a escola pública começa a ser ampla o suficiente pra ser ocupada por uma maioria de pessoas negras ainda que nós sejamos 50% mais de 50% da população então essa maioria de pessoas que não estavam nas escolas estavam vivendo ainda em guetos ainda quer dizer continuam né muitas vezes mas afastadas da escola e se essas pessoas não estavam na escola seus saberes e práticas e vivências também não estavam ainda quando elas entram na escola quando você tem uma abertura a democratização do sistema de ensino que a gente chama aqui quando essa democratização do sistema de ensino acontece hoje nós temos um número bem mínimo de pessoas em idade escolar fora da escola então assim as pessoas negras já estão lá porém os seus saberes né e não são exatamente colocados ali postos como de grande importância né ou não eram como de grande importância pra esse currículo é um currículo que continua trazendo a cisão corpo, mente e espírito e a exclusão e a marginalização desses saberes ainda que não exclua mais ou não até marginaliza um tanto esses corpos em que sentido existe também o racismo escolar então as pessoas negras entram na escola mas como elas são tratadas estão presentes mas como são tratadas então existe um racismo escolar infelizmente os dados mostram que os meninos negros são as crianças que mais acabam saindo antes da escola então o maior número de evasão escolar e também o maior número de fracasso escolar quando nós temos as salas montadas pra recuperação de aprendizagens a gente percebe que ainda são esses meninos negros que estão em maioria nessas salas né e quando a gente pega uma pesquisa como do IPEA isso é muito bem representado lá na base da pirâmide estão os meninos negros como menor acesso à escolaridade bom então a gente tem que dizer que essas práticas coloniais elas continuam persistindo e isso a gente vai chamar de uma colonialidade vou passar aqui consegui peraí é isso mesmo quais seriam quais seriam esses valores então civilizatórios afro-brasileiros que eu estou dizendo que não pertencem que não estão fazendo parte ainda do currículo pra que esse currículo tenha uma justiça epistêmica vamos dizer assim uma justiça do conhecimento como é que a gente faria pra adequar esse currículo né pra deixar ele mais equilibrado vamos dizer assim a Zoio da Trindade ela vai nos apresentar aqui uma uma lista que na verdade não uma lista né um ciclo de valores que estão um imbricado nos outros por isso esse gráfico que é circular então ela vai dizer aí da circularidade da oralidade energia vital ludicidade memória ancestralidade religiosidade como valores civilizatórios afro-brasileiros quando ela traz esses esses valores civilizatórios afro-brasileiros a gente não precisa se assustar com eles no sentido de ah então nós vamos agora recuperar esses valores é muito dito isso né a gente precisa recuperar não não é recuperar eles estão aqui eles estão nas nossas vivências eles estão nas nossas práticas porque eles estão onde? estão por exemplo agora vocês vão entender a capa do do powerpoint né eles estão na capoeira eles estão no samba eles estão na religião de matriz africana eles estão até na nossa cozinha eles estão nas nossas festas mais diversas então essas a questão é que eles não estão na escola como deveriam estar e aí a gente traz uma defesa aqui de que pra decolonizar essa escola e esse currículo a gente precisa urgentemente começar a trabalhar com esses valores de uma perspectiva orgânica exatamente como são feitos nesses espaços tá então porque esses espaços eles não falam vamos ensinar agora sobre circularidade não eles fazem a roda simplesmente a o método ele faz parte do do conteúdo não existe uma separação método conteúdo é orgânico então se você vai numa roda de jongo é uma roda de jongo não necessariamente alguém vai colocar numa lousa lá circularidade representa isso aquilo você vai estar no círculo e sentir o círculo e participar dele então a decolonialidade que a gente defende pra educação ela precisaria né aí pensando no que a Katherine Walsh traz as várias os vários tipos de decolonialidade de colonialidade que a gente vai contrapor e um deles é a colonialidade do saber a gente precisa trabalhar bastante na perspectiva do comunitarismo que é um dos valores que estava lá no círculo da zoia da trindade da ancestralidade também então de reconhecer os valores os saberes da nossa ancestralidade e trazer isso pra um comunitarismo uma perspectiva coletiva isso por si só já pode por exemplo desmontar a própria ideia de meritocracia e a gente trabalha muito por incrível que pareça a gente trabalha muito com a meritocracia ainda dentro da educação quando a gente pensa aí como é que são feitos no final do fringir dos ovos por mais que a gente fale de cooperatividade como é que as pessoas são avaliadas e como é que as crianças passam de ano ou não passam de ano então são princípios que estão muito ligados à questão da meritocracia mas essa ideia de comunitarismo ela pode ajudar a vencer a superar esse problema trabalhar também a partir da indissociabilidade de corpo-mente-espírito ora não é a única corrente que está falando disso a gente pode pegar hoje em dia tem a fenomenologia francesa Merleau-Ponty etc estão falando sobre a necessidade de uma educação integral uma educação que reconecte corpo-mente-espírito e aí é muito interessante que o Eziabairoby ele vai trazer essa discussão porque ele traz esses teóricos para falar olha só isso que vocês estão falando sobre integralidade na verdade isso que a fenomenologia está trazendo para nós lá na França em África a gente já faz há muito tempo e os valores africanos que estão no Brasil ele tem um artigo sobre chamado o que eles trouxeram conosco o que eles trouxeram consigo uma coisa assim está lá no final da bibliografia que fala disso que vai falar de valores africanos que estão postos no carnaval brasileiro e aí ele traz uma perspectiva também de alfabetização semiótica então do quanto seria importante para essa educação integral e aí a gente vai pensar na educação integral a partir desses saberes africanos e não necessariamente da escola francesa sobre a integralidade mas como que a gente pode começar de pequeno a trazer uma alfabetização que é semiótica é muito além do ler e escrever o ler e escrever está contido nisso e ele é extremamente importante principalmente para a gente ter uma garantia de direitos e espaços as pessoas as crianças principalmente na escola pública precisam ter garantido as possibilidades e as ferramentas de ocupar diversos espaços de poder então a gente está trabalhando com a necessidade de se alfabetizar muito bem de letrar muito bem esses educandos mas que a gente também precisa trabalhar os outros sentidos que a gente precisa inclusive trabalhar um junto com o outro tanto a escrita junto com a dança enfim tudo isso em conexão e é possível então como os movimentos negros trabalharam pela decolonialidade do saber bom eles vêm lutando há muitos anos como eu vinha dizendo as pessoas negras estavam apartadas da escola mas os movimentos negros e aí desde os quilombos que já tinham uma educação própria as próprias a educação assim familiar vamos dizer das próprias relações na senzala isso só para dizer que as pessoas negras não começaram a se educar a partir do momento que elas entraram na escola a frente negra brasileira também no século passado vem trazer uma outra perspectiva de educação e também já defendendo os saberes negros na educação a entrada dos saberes na educação e o quilombismo do Abdias do Nascimento com força também trazendo as histórias as narrativas negras e por aí a gente vai tendo educações que são fora da educação escolar mas que vão que vão conseguir disseminar esses valores afro-brasileiros e trazer essas reflexões inclusive sobre os saberes e as práticas afro-brasileiras isso fora da perspectiva escolar e isso chega na escola e chega na escola com muita força a partir da lei 10.639 de 2003 que é quando começa a ser obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas a partir de 2003 com essa lei começa realmente um processo de entrada dos conhecimentos e de autores e autoras negros e negras no currículo escolar e quando a gente vai fazer isso é tão difícil que a gente até hoje até a afro-educação tem uma campanha muito bonita chamada tirar a lei do papel porque a gente ainda precisa de campanhas ações e de muita coisa para de fato tirar essa lei do papel uma questão que eu acredito que é muito séria nesse sentido de tirar essa lei do papel são os livros didáticos e isso tem sido trabalhado há anos desde a lei mas ainda não é resolvido a quantidade quando você vê a quantidade de autores pensadores cientistas escritoras escritoras negros e negras nos livros didáticos era quase nula e hoje ainda é baixa e aí a gente tem aí a gente tem uma preocupação e aí eu tenho uma preocupação trazendo essa questão da corporedade dessa insociabilidade corpo, mente e espírito também com a metodologia então eu coloquei aqui entre saberes e fazeres porque uma coisa é você trazer para a escola colocar num livro didático e você ter lá na lista de conteúdo a capoeira é importante sim né mas de que forma vai ser trabalhada a capoeira porque a gente ainda vai pegar o livro didático ler o texto legal sistematizar escrever na lousa capoeira é os principais instrumentos são que eu acredito que é tudo bem fazer isso mas por que não a roda de capoeira na escola né acho que essa pra mim esse é o ponto chave da coisa que é quando a gente realmente traz esse fazer afro-brasileiro para a escola além do saber você traz esse fazer e esses fazeres que realmente estão conectados eles sim conectam corpo, mente e espírito porque eles trazem o saber porque aprendendo ali o jogo da capoeira a criança vai conseguir compreender até sentir coisas que depois ela pode conversar a respeito sistematizar sim porque não escrever a respeito tudo bem mas que ela vai conseguir ter essa vivência ali dentro e essas vivências são extremamente importantes no que diz respeito aos fazeres afro-brasileiros e aos valores porque você não passa o valor ensinando o valor é você passa o valor transmitindo o valor a partir de uma prática a partir de uma vivência então acho que um grande desafio da descolonização desses currículos está exatamente na possibilidade das práticas escolares serem descolonizadas das práticas escolares serem mais orgânicas organicidade nas formas de ensino-aprendizagem e não da gente apenas trazer como lista de conteúdos ou lista de autores cientistas etc para abordar durante o currículo sendo que essas práticas continuam a mesma todo mundo sentado um atrás do outro giz, lôs e saliva que tem o seu valor mas que não precisa ser só isso e aí o grande desafio que eu vejo nesse sentido e aí falando com uma pessoa que está de fato no chão da escola são as grades escolares o que eu estou chamando de grades escolares? a grade horária a grade curricular a própria grade da escola e as grades que se impõem entre a sala de aula e os outros espaços da escola então a gente tem muita dificuldade de fazer qualquer coisa na escola que saia desse contexto sala de aula um atrás do outro de lôs e saliva por quê? porque o sistema escolar como um todo ele está organizado para a gente ficar ali dentro ele está organizado os tempos são organizados dessa forma o ensino fundamental 2 por exemplo é assim 45 minutos uma aula 45 minutos outra aula então você tem aqui geografia em 45 minutos história em 45 minutos em 45 minutos você não faz uma roda de capoeira por exemplo não faz você não faz um sarau então a necessidade existe a necessidade extrema da gente romper com essas grades escolares no sistema escolar no sistema educacional e não não significa não é apenas na mente dos professores nós temos muitos professores já pensando uma descolonização do conhecimento pesquisando e tentando fazer buscando formas e ali se aventurando e tendo que programar ao máximo dar um jeito na escola de achar um espaço de achar um tempo aí vai um professor pede aula para o outro aí o outro tinha que dar aula para outra turma e tudo isso fica muito complicado e complexo porque os tempos e os espaços da escola não estão organizados para que realmente a gente consiga trabalhar com essa organicidade nas formas de ensino aprendizagem infelizmente eles estão organizados para outro tipo de fazer para um fazer ainda bastante fechado numa perspectiva até colonial tá então eu penso que romper essas grades é o grande desafio da gente realmente conseguir decolonizar a escola eu só te interrompei num minutinho eu não sei se aqui em Moçambique aí é uma dúvida Eduardo Félin podem nos ajudar se aqui em Moçambique utiliza-se o termo grade curricular eu acredito que não é um termo que vocês utilizam para essa organização do currículo não é comum não né mas deu para compreender o que nós estamos chamando de grade grade exatamente fazemos essa transposição para o conceito por exemplo grelha curricular por exemplo grelha exato fizemos a grelha plano curricular plano de estudo plano de estudo plano temático também eu acho que se usa aqui desculpa Débia é só para a gente fazer essa associação porque às vezes o nosso português ele é um português brasileiro ele não é a língua portuguesa de toda a comunidade de línguas portuguesas não é realmente e é isso mesmo a ideia que se chama grade curricular mas isso é algo que está naturalizado na educação é grade curricular assim como a grade horária que é o número de a grade curricular seria esse plano de estudos e a grade horária que é cada aula vai de tal hora a tal hora a aula vai de tal hora a tal hora e aí eu trago isso como um conceito dessas grades escolares que são a curricular a horária e também as próprias grades físicas mesmo da escola que impedem a gente inclusive sair com os alunos para a comunidade permear a comunidade fazer excursões enfim eu vejo uma série de grades aí muitas delas estão no nosso pensamento mas eu acho que a maioria já está posta dentro de um sistema que meio que nos obriga a ir seguindo aí um um modus operandi que é muito difícil de romper de dentro de quem está ali na prática no fazer educacional muito difícil mas a gente tenta está todo dia tentando então quando eu trouxe como eu sou originalmente graduada em letras e estava como professora de língua portuguesa agora eu estou como coordenadora da escola mas eu era professora de língua portuguesa durante muitos anos né então professora de língua portuguesa brasileira né já percebendo mas é isso professora de língua portuguesa aqui no Brasil a gente ensina esse português multifacetado e e de alguma forma outras né outras línguas que não portuguesa que estão ali presentes né você tem é muito interessante essa coisa da língua vou passar falar uma coisa que nem tinha planejado falar mas é muito interessante essa coisa da língua porque nós tivemos aqui uma colonização que nos obrigou chegou um certo momento que existiam línguas diversas que conviviam aqui no Brasil e aí são línguas africanas e são línguas indígenas e isso tudo junto era chamado de língua geral mas o Marquês de Pombal lá no século XVIII ele proíbe essas línguas simplesmente proíbe assim é obrigatório falar na cidade na escola e etc língua portuguesa ponto mas ele não consegue proibir ao mesmo tempo a vida dessa língua porque aí essa língua portuguesa aqui no Brasil ela se tornou essa língua geral ela teve total influência nessa língua portuguesa que era falada porque as pessoas foram obrigadas a falar a língua portuguesa mas tinham os seus sotaques as suas construções linguísticas palavras vocábulos e tudo mais que foram fazendo parte dessa língua portuguesa e a gente tem hoje uma língua de tantas variedades que se você ouve uma pessoa acho que vocês sabem se houve uma pessoa de Salvador falando uma pessoa de Pernambuco falando uma pessoa de São Paulo do Rio Grande do Sul você tem falares desse português muito diversos muito diversos e isso tem total relação com a relação com as outras línguas que nos fundaram com as outras culturas que estão presentes aqui que os portugueses não conseguiram barrar conseguiram impor a sua língua e fazer com que a gente de alguma forma esquecesse a estrutura das outras línguas a gente não aprende essas outras línguas na escola infelizmente mas não conseguiram barrar que essa língua fosse corrompida de alguma forma ou subvertida vamos dizer assim e aí é que surge que a gente tem hoje esse português brasileiro então bom como eu sou de letras e estudei língua portuguesa para dar aula de língua portuguesa eu propus na minha dissertação principalmente dois dois cantos de saberes que eu acredito que são de extrema importância para essa despolonização do currículo um deles é esse aqui da oralidade da oralitura oralidade trazendo aí o patebá da palavra como força vital trazer essa palavra como força vital para a escola a questão da aí eu fiz trouxe aqui a poética da capoeiragem está lá na dissertação também que vai falar por exemplo dos ensinamentos que existem na capoeira os ensinamentos de oralidade sobre a história do povo negro que estão presentes na lina capoeira oralitura negro brasileira assim que existe um conceito de literatura negro brasileira que é do CUT e aí eu chamei e falei da oralitura negro brasileira seria oralitura Leda Martins vai dizer vai tratar da corporeidade negra que produz performances e ela vai chamar esse conjunto das performances afro-brasileiras de oralitura então essa oralitura para mim ela precisa estar presente na escola as performances a corporeidade para garantir essa organicidade que eu falei e uma outra fonte de aprendizado desses valores são as religiões de matriz africana por isso tem esse item na dissertação que se chama a fé que ensina com os pés no chão porque eu percebo que a forma de ensino-aprendizagem dentro dos terreiros que são das religiões de matriz africana ela é bastante orgânica e dizem respeito e trazem a oralidade em si e tem a prática também concreta mais focada do que a sistematização eu acho isso muito interessante não do ponto de vista de a gente trazer a religião para ser ensinado como catequese na escola obviamente a escola é laica e tal mas que a gente aprenda nós educadores aprendamos o fazer desse ensino mais orgânico inclusive com essas religiões com essas práticas religiosas e o outro campo de saber que eu também defendi como muito importante para essa descolonização do currículo principalmente de língua portuguesa é a literatura negra e o conceito de escrevidência aqui tem uma gama de autores negros brasileiros e desde Maria Firmino dos Reis que é considerada a nossa precursora da literatura negra mas que quase não se falava dela até poucos anos atrás é muito muito grave assim quando você começa a perceber que tantas gerações no Brasil foram formadas sem conhecer esses autores essas autoras que são impressionantemente ricos né em termos de poética mesmo de linguagem que trazem uma poética diferente da poética de uma literatura dita universal ou dita brasileira sabe então você tem essa e aí a Conceição Evaristo que é uma dessas autoras vai trazer esse conceito de escrevivência e aí ela decifra porque que essa poética é tão diferente essa poética ela é diferenciada das outras porque ela vem a partir principalmente de uma vivência e ela diz nada do que eu escrevo é verdade e nada do que eu escrevo é mentira porque é tudo verdade só que são verdades coletivas não significa necessariamente que ela viveu alguma dessas coisas mas que o povo uma população viveu e que era plausível e que são dores são memórias são aprendizados e são festas e são relacionamentos afetividades que existem para a população negra que não estavam representados em outros tipos de literatura e que agora aparecem nessa literatura negra que é uma vivência como uma vivência coletiva posta ali na ficção então esse conceito de escrevivência ele vai trazer tudo isso e eu acredito que a gente precisa ensinar isso na escola tanto no sentido de eles conhecerem essa literatura dos autores negros e negras se sentirem representados na literatura se sentirem representados de verem as carinhas desses autores mas muito mais que isso pelas narrativas e a partir daí também comecem a conseguir produzir as próprias histórias então eu trago o provérbio que diz que vai dizer como é que é os leões ah tá os caçadores serão sempre os heróis das histórias de caça até que os leões comecem a contar as próprias histórias então faço essa brincadeira com isso para que essas crianças também se tornem autores das suas próprias histórias a partir do aprendizado da escrevivência então acho que é muito importante né daí eu vou trazer um pouquinho das práticas que eu fiz na escola e que eu analisei na muito rapidamente tá bom que eu sei que meu tempo já acabou aqui tem mais uns 5 minutinhos tudo bem Paula? sem problemas fica tranquila a gente ainda tem tempo assim pode continuar tá ótimo então só trazendo um pouco das práticas que eu fiz lá na escola e que eu analisei nesse meu mestrado existe uma autora muito interessante aqui do Brasil e ela realmente é multi uma pessoa muito multi né que é a Kilsandio Oliveira Kilsandio Oliveira ela é autora de livros infantis educadora professora da Federal do Espírito Santo dançarina contadora de história ela é tudo ela é tudo atriz enfim e a Kilsandio Oliveira tem esse livro chamado Homo Oba Histórias de Princesas esse livro ele traz a história de Yansan Oya Yansan é Oya Oya Iemanjá Oxum tem Oxum exatamente então ele vai trazendo as histórias dessas orixás né da cultura Yorubá né da que são próprias que tem muita influência aqui porque as religiões de matriz africana são muitas delas são pautadas nos orixás então você tem os orixás lá porém ela faz uma brincadeira que dá muito certo porque ela coloca essas orixás como sendo as princesas então você tem um mobile história de princesa quando você vai ver a princesa é a princesa Oxum é a princesa Iemanjá e aí você tira um pouco o véu do preconceito porque na escola pública a gente tem percebido um crescimento a partir do crescimento muito forte aqui no Brasil das religiões neopentecostais principalmente você tem uma intolerância religiosa muito grande e aí ao ponto de a gente conseguir a gente ter dificuldade de trazer essas histórias como mitologia porque ninguém quer catequizar na escola como eu estava dizendo mas trazer com conhecimento mitológico quando você estuda Zeus aqui fala de Zeus no conteúdo de história sempre teve as mitologias greco-romanas no seu currículo porém quando você vai trazer como mitologia dando esse nome as histórias dos orixás existe uma repulsa existe uma intolerância as famílias vêm questionar e as próprias crianças logo de cara quando elas percebem que está se tratando disso elas falam não, isso aí é macumba é do demônio então é muito pesado a coisa muito pesado e pra gente desmistificar isso na escola com as crianças tem que ser de um jeito bem delicado e ela consegue nesse livro fazer isso e trabalhando esse livro foi possível trazer toda essa discussão para crianças do sexto ano que tem aí 11, 12 anos então como que foi essa atividade se chamou na minha história princesas outras para os sextos anos todas as crianças a gente leu junto as histórias das princesas não, na verdade primeiro eu pedi que eles desenhassem princesas que fossem as favoritas deles e aí foi um show de Frozen e qualquer outra a Rapunzel do Enrolados enfim princesas brancas que a Disney a Disney também tem princesas negras mas as princesas que apareceram na grande maioria foram as princesas brancas de cabelo comprido de cabelo liso completamente diferente dessas crianças inclusive do sexto ano aqui quem está é a Pâmela mas se vocês verem todas as outras crianças elas não têm esse penótipo esse tipo físico mas tentam alcançar a partir desse ideal do se tornar a princesa então primeiro eu pedi que elas desenhassem e quando eles desenharam esses personagens princesas e príncipes saíram esses primeiro muitos personagens brancos aí depois eu trouxe o livro e nós fomos lendo história por história e pedindo para que eles e elas desenhassem esses personagens do livro mas na sua versão foi muito legal não sei se vocês conhecem um jogo chamado Minecraft mas ele faz muito sucesso aqui no Brasil Minecraft e ele tem uns personagens que são todos quadradinhos assim tem um estilo de desenho um traço que é todo quadradinho o corpinho dos personagens são quadrados e tal meio que parece que ele é montado por Lego uma coisa assim e aí teve criança que até desenhou os orixás em Minecraft ah professora posso fazer em Minecraft você tem lá Oxum em Minecraft enfim foram fazendo as suas releituras ali é não demais adoro as crianças foram fazendo as suas releituras dessas personagens mas todas garantindo ali a cor da pele os traços porque são enfatizados na história né e aí é enfatizada a beleza da Oxum e a beleza da Oxum com os cabelos crespos a pele negra então é muito legal e a gente foi trabalhando isso nas histórias e discutindo tudo isso no final da TV ah sim depois a gente dançou a gente trouxe a dança dessas orixás numa atividade que é essa segunda foto que tá aí essa professora é a professora Andréia que me ajudou muito e a professora Andréia é muito boa dançarina diferente de mim não sei se dá pra ver mas eu tô errando tudo ali e a gente trouxe colocou as músicas os toques na verdade a gente colocou os toques das orixás das três da Oya Oxum e Emanjá que foram as histórias que nós trabalhamos e dançamos as danças dessas orixás foi muito interessante por mais que tenha tido ali uma ou outra criança que veio perguntar se era Macumba se era do demônio falar não sei se eu posso fazer isso mas a gente conseguiu ali trazê-las pra compreender que aquilo era é uma música manifestação cultural e etc depois eu trouxe também outra essas animações dos orixás que estão no YouTube e aí por último eu pedi ah, trouxe ainda uma música da MC Sofia que é uma rapper adolescente aqui uma menina negra que canta uma música dizendo assim minha Rapunzel tem dreads e aí ela vai falando de uma princesa que é uma princesa negra e tal e aí ela dá um desafio nessa música que é assim cria uma princesa que pareça com você então eu dei esse desafio pra eles e falei vocês agora vão desenhar e criar histórias de príncipes e princesas mas tem que se parecer com você então se você é branca a princesa pode ser branca se você é negra a princesa pode ser negra enfim e aí muito diferente das histórias chapadas lá da primeira atividade de desenho quando eles desenharam assim teve 25 numa turma teve 25 Rapunzel dessa vez você teve uma diversidade e essa diversidade foi mágica porque essas histórias eram fantásticas você teve ali uma princesa unicórnio sabe eu sou uma princesa um unicórnio e aí ela ela parece com ela mesmo com a menina mas com uma roupa toda colorida e ela é um unicórnio enfim elas levaram a fantasia mesmo infantil mas ao mesmo tempo a partir das vivências porque criaram personagens que se pareciam com eles inclusive nos gostos e tal então eu falei esse príncipe gosta de jogar futebol essa princesa dança funk então teve umas princesas de calça jeans assim muito interessante de shortinho sabe que é como eles se vestem era pra parecer com eles e essa daí que tá na foto é a Pamela mostrando a princesa que se parece com ela antes de escrever a história logo depois que ela desenhou muito linda então essa foi uma das práticas a outra prática foi com capoeira eu trouxe o filme do besouro que é uma história de um capoeirista e é um capoeirista que ele é guiado por Exu ele se comunica com Exu Exu tá presente na história como um todo e deu pra trabalhar muitas questões com esse filme desde a questão do não maniqueísmo porque Exu na primeira aparição diz o que é o bem e o que é o mal e a gente começou a pensar nessa questão do que é o bem e o que é o mal o que é o certo e errado e dessas perspectivas possíveis e foi bem intensa a reflexão com eles a partir desse filme e depois nós tivemos duas rodas de capoeira com o mestre o mestre Valdemar e também com o mestre Flávio que é mestre de capoeira de uma fábrica de cultura um centro cultural lá de perto da escola e aí os alunos envolvidos fazendo capoeira e tocando também foram pegando os instrumentos alguns já sabiam jogar outros não alguns já sabiam tocar e outros não mas independente disso a gente foi ali aprendendo no contexto até eu joguei e eu não sabia nada e aí pra fechar né essa essa conclusão que eu coloco que eu acho que aqui ó a corporedade precisa ser espinha dorsal do currículo para que as grades filosóficas e metodológicas coloniais sejam quebradas e o fazer pedagógico torne-se integralmente antirracista decolonial e decolonizador eu separei aqui algumas das minhas referências bibliográficas pra caso a gente for compartilhar esse material pra vocês poderem pegar eu acho que são as principais mas não são todas né aí todas mesmo só lá na dissertação em si e aqui são contatos meus um é o meu e-mail pessoal debora.monteira arroba de e-mail ponto com e do Instituto Ela Criações Educativas eu optei por colocar o Instagram que é onde a gente mais tem comunicado com as pessoas arroba Instituto Ela Educa sendo que o Ela é com dois L's esse Instituto Ela só pra a pedida da Paola o Instituto Ela é uma empresa de responsabilidade social uma empresa de educação e de educação do ponto de vista dos direitos humanos a gente trabalha principalmente com as questões de raça, classe decolonialidade e até entre outras e aí a gente tem feito cursos online enfim conheçam o Instituto Ela e vamos conversando vamos seguir vou parar de compartilhar aqui gente maravilha Debra muito muito obrigada acho que foi uma excelente apresentação quando eu imaginei o seu nome pra estar conosco aqui no ciclo eu sabia que não me arrependeria e não me arrependo de maneira alguma já estava aqui já imaginando você estando conosco aqui em Moçambique quem sabe presencialmente numa atividade futura acho que seria um grande prazer ir pra esse mundo pós pandemia que nós tanto aguardamos ansiosamente então agradeço mais uma vez acredito que tanto eu quanto Eduardo também já tenhamos coisas que nós gostaríamos de falar acho que o Eduardo pode começar e tem uma sugestão de que a gente possa fazer a seguinte dinâmica agora pra esse nosso tempo que nos resta eu acredito que nós podemos iniciar então com os comentários do professor Eduardo depois eu também posso gostaria também se possível de fazer algumas colocações e enquanto isso a gente já pede pra quem estiver aqui conosco no Zoom que possa por favor mandar possíveis perguntas pra nós aqui no bate-papo do Zoom e quem nos acompanha pelo Facebook pode também colocar as suas perguntas pelos comentários do Facebook que o Fellen tem lá tá lá monitorando e pode depois nos fazer esse compartilhamento conosco aqui no Zoom pode ser Fellen? Sim, sim Paula pode ser pode ser daqui a nada vou lá dar uma espetadinha maravilha eu também vou dar uma olhadinha lá mas aí se você puder me apoiar nisso eu agradeço tá bom Eduardo então por favor sim eu acho que foi uma apresentação super 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 espetacular da Débora matemática que coincide muito com o meu próprio trabalho né com a minha pesquisa de detramento no domínio da música uma das questões que eu questiono lá é exatamente sobre essa questão quer dizer a forma o modo como a partir desse discurso colonial né a música Moçambique ou de uma determinada comunidade onde eu estive a pesquisar que é o Povo Shop como é que a partir desta presença colonial dos jesuítas que coincidentemente foram os mesmos que fizeram o primeiro registro e que se tornou digamos assim uma referência né para a gente que quer falar sobre a música de Moçambique que foram os jesuítas que fizeram o primeiro registro e a partir desse mesmo registro todo o resto da música digamos assim Moçambicano produzida por estas comunidades Shop neste caso essa música desapareceu digamos assim do ponto de vista identitário do ponto de vista da inclusão de outras nomenclaturas de outras designações portanto penso que é uma questão que a Débora apresentou que eu conheci muito bem comigo uma boa parte da minha parte da parte introdutória da minha tese de tratamento identifiquei muito com esta abordagem acho que também é uma questão muito contemporânea aqui em Moçambique andamos uma discussão para frente e para trás que até hoje não se percebe bem para onde é que vai justamente por causa dessa questão da inclusão da educação musical no currículo portanto já houve até uma comissão da Escola de Comunicação em Arte onde eu trabalho que teve de ir à Assembleia da República para dizer mas então como é que a gente vai concluir isto quer dizer qual é a relevância é porque é que temos que ter esse programa vai funcionar ou não vai funcionar o ensino de música em Moçambique no formato em que está a acontecer então acho que é uma questão muito importante porque o nosso ensino aqui também está muito ocidentalizado estamos nesse dilema de tentar ver até que ponto é que a gente pode trazer esta contribuição digamos assim decolonial com outras perspectivas onde de facto os espaços onde a música tradicional ou a música se não me engano tradicional tenha os seus espaços de performance seja ela própria mas também os próprios mestres porque aqui a Débora falou dessa possibilidade como educador de trazer mas também essa questão que eu acho que até muito mais acima que é onde é que está o lugar do mestre o fato dele não ter um diploma ou não ter aquela educação eurocétrica logo a partir dele excluído deste processo de trazer essa educação então são estes comentários que eu queria fazer a volta disso acho que é um assunto bastante interessante eu identifico muito com esta abordagem que a Débora trouxe como bem disse a Paula vamos lá ver o que é que a gente consegue fazer para termos essas partilhas nesses intercâmbios de experiências sobre como tratar digamos assim aquilo que são os conteúdos as práticas tradicionais aqui em Moçambique por exemplo dentro daquilo que é a garelha curricular os planos analíticos como é que são tratados os tempos os espaços enfim era este comentário que eu queria fazer e dizer muito parabéns se a gente puder ter também esta coisa seria muito interessante a literatura para enriquecer lá a nossa biblioteca é um contributo muito grande Débora parabéns Débora não sei se você quer fazer algum comentário pode ficar à vontade a ideia agora é que seja um diálogo mesmo que a gente possa abrir o diálogo tá então vou até deixar ligado aqui o microfone primeiro obrigado Eduardo pelos parabéns e parabéns também por essa pesquisa eu fico triste em saber que o ensino musical aí também a educação também bastante ocidentalizada como você disse mas feliz em saber que estamos trabalhando para que isso se inventa né e essa questão do lugar do mestre é muito relevante mesmo porque a gente vê por exemplo eu trouxe os mestres de capoeira lá para a escola né e eles são essenciais né não é para a gente os professores agora tem que se tornar mestres não a gente precisa trazer esses mestres para a escola só que eles precisam ser reconhecidos eles não são reconhecidos na nossa cultura não são reconhecidos assim são reconhecidos numa folclorização o Brasil vende um ideal de harmonia cultural racial inclusive que vende até essa arte que vende esses fazeres como produto mesmo para turista vir mas na hora de reconhecer e de reconhecer inclusive financeiramente valorizar os seus mestres da cultura popular isso não acontece né e embora a gente entre a educação dessa perspectiva ampla esses mestres não são tratados como educadores no Brasil e mesmo os educadores já são menosprezados aqui né devo dizer e ainda esses mestres eles ficam ainda se encontram na marginalidade eu dentro desse percurso eles ficam ali numa educação que é extraescolar que pode acontecer pode não acontecer a pessoa vai ter acesso se ela for até um centro cultural procurar senão também não vai ter acesso e isso fica abandonado é verdade não estou muito certo muito certo é isso mesmo é o nosso dilema quer dizer então às vezes até em situações um bocado complicadas a nível da própria academia quer dizer se discute quando se fala de cultura é pronto a cultura ok quer dizer não tem ciência quer dizer está a perceber como está tanto isto a partir desse discurso colonial digamos assim que como diz o Sousa Santos a partir do seu estudo lá da a sociologia das urgências praticamente excluiu toda esta capacidade esta possibilidade este potencial estes saberes todos do convívio social das tradições enfim das histórias enfim uma série de coisas era isto mesmo vamos lá ver então como é que a gente estabelece essas pontes são muito uma abordagem muito bonita eu gostei imenso obrigada eu acho que tem um ponto que eu percebo muito também que eu acho que é uma marca dessa colonialidade das colonialidades sejam elas do saber do poder do ser no campo da educação que é o quanto que as culturas quando seja a música o cinema eu trabalho mais com o cinema então eu acabo tendo um pouco mais de olhar para o cinema na sala de aula mas qualquer que seja essa linguagem cultural ela entra como se fosse um anexo então assim é muito comum no Brasil por exemplo você dizer você ouvir infelizmente até educadores e educadoras dizendo ai não deu tempo de eu preparar a aula então eu vou lá colocar um filminho para os alunos assistirem e aí sei lá esse filminho cai no colo dos alunos e aí os alunos são obrigados a assistir um filme que muitas vezes não tem sequer muita conexão com a aula e o filme em si não é visto enquanto currículo e eu acho que esse é o grande problema porque quando a gente faz uma análise do que é currículo o currículo ele não é só o que está no livro didático ele não é só a educação não é só feita dentro da sala de aula e o currículo também não vai se restringir ao livro então a importância que a gente quando se propõe a construir uma educação decolonial é darmos a devida importância o devido lugar que é um lugar de equilíbrio entre o que está ali redigido e escrito no livro mas também o que está sendo feito em termos audiovisuais os saberes que estão sendo compartilhados em formato de música os saberes que estão sendo compartilhados por meio dos nossos corpos então quando a gente vai convida um grupo de capoeira como a Débora fez na pesquisa dela para se apresentar esse momento ele não pode ser visto como um momento cultural extra separado apartado do currículo não ele é currículo também ali a gente também está aprendendo a gente aprende brincando a gente aprende no jogo a gente aprende no diálogo a gente aprende durante um tempo eu fui professora de cursos de pedagogia que é a graduação para formar professores e professoras e no curso eu comentava com as minhas alunas em geral uma maioria quase esmagadora feminina a educação ela é bastante feminina e eu falava para as alunas eu falava gente nós enquanto educadoras precisamos compreender que qualquer momento da nossa aula seja ele aquele olhar que a gente dá para o aluno o afeto que a gente troca quando a gente passa a mão no ombro do aluno a palavra que a gente troca no corredor com as pessoas que estão ali naquela comunidade escolar tudo isso faz parte desse processo que a gente está chamando de educação então não tem um momento não dá para a gente instaurar uma chavinha e dizer agora liga e aí nesse momento estou aqui enquanto educadora não Paulo Freire que foi o principal educador que nós tivemos no mundo não só no Brasil mas em todo o mundo uma figura importantíssima para o campo da educação nos ensina isso essa educação que é libertária e que é compreendida enquanto educação em qualquer espaço até na mesa do bar e eu brincava sobre isso com as minhas professoras com as alunas eu falava gente quando a gente sai da faculdade e senta para tomar um café ou para tomar uma cerveja como a gente costuma dizer no Brasil na mesa do bar esse também é um processo que pode ser potencialmente educativo porque as trocas vão ser feitas e educação é troca e dentro de uma perspectiva de educação colonial o que acaba acontecendo é que a gente super valoriza esses aspectos iluministas da educação a gente super valoriza essa educação que foi pensada nos moldes positivistas em que a razão é compreendida enquanto motor da construção de conhecimentos e como se a razão ela só pudesse existir dentro de uma lógica de uma educação tradicional formal em que eu professora falo como a Débora muito bem colocou a tríade do giz lousa e saliva e cabe ao meu educando educanda apenas me ouvir e anotar aquilo que eu falo e nada mais do que acontece dentro do chão da escola é olhado enquanto educativo e eu não sei se você concorda comigo nesse aspecto Déb mas para mim refletir sobre essa perspectiva decolonial por mais que Paulo Freire por exemplo ou que mesmo a professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva que foi uma das relatoras do parecer de aplicação da lei 10.639 no Brasil por mais que ali não se falasse em educação decolonial com esse termo que nós estamos utilizando aqui a perspectiva já era essa dentro de uma lógica contra-hegemônica de se posicionar num outro lugar que não aquele da educação tradicional Sim, sim o Paulo Freire vai falar de educação bancária e vai contradizer essa educação bancária como educação libertária essa educação libertária não pode ser outra coisa se não decolonial eu concordo muito com você tanto que Bell Hooks inclusive que é uma das minhas grandes referências no mestrado ela vai trazer a questão inclusive da cisão corpo-mente-espírito e o Ensinando a Transgredir é um diálogo direto com o Paulo Freire e isso ali está posto não é só no capítulo que ela traz a conversa mas também nos demais capítulos porque o próprio conceito de educação libertária é o conceito dele e que ela vai fazer leituras ali da experiência dela da vivência dela mas também de um sistema educacional então é um livro muito interessante para pensar sobre isso e sim que vem na contramão de valores da colonização então com certeza eu concordo com você e aí pensar que quando você fala dessa questão do estar no currículo quando eu trouxe a atividade da capoeira por exemplo quando eu trouxe o livro da Kilsan não precisa nem dizer que está no currículo a gente ensina literatura narrativas o sexto ano inclusive está falando de narrativas narrativas de aventura e essas histórias são narrativas de aventura então está total ali era o gênero que eu precisava estudar e eu peguei o livro daquele gênero não estou saindo fazendo uma coisa do evento ou só porque eu estou fazendo a pesquisa não era durante a pesquisa mas eu procurei fazer algo que tivesse a ver ali com o meu planejamento mesmo estava no meu planejamento anual de ensino e tanto essa parte da literatura como também outra questão literária é no sentido da poética da capoeiragem então eu chamo poética da capoeiragem porque eu trabalhei com eles a audição não foi por leitura a gente ouviu as músicas do Tony Vargas antes do dia da roda de capoeira nós escutamos nós jogamos em sala os alunos que já sabiam jogar e os outros foram tentando também e nós analisamos e conversamos sobre as letras de música do mestre Tony Vargas e o mestre Tony Vargas nas suas letras de música ele vai trazer uma memória negra e ele vai por exemplo contradizer a história de que a princesa Isabel tenha sido a grande heroína do fim da escravidão então essa música chamada Dona Isabel é uma das mais interessantes é uma das que eu trabalhei com eles ela diz assim Dona Isabel que história é essa de ter feito a escravidão de ter desfeito a escravidão de ser princesa boazinha e aí ele fala a escravidão não a abolição a abolição se fez com o sangue que inundava esse país que o negro tirou na luta cansado de ser infeliz então ele vai trazer um protagonismo negro para a questão da escravidão que até então não era ensinado na escola e aí você traz isso num poema numa ladainha que é chamado que é uma letra da capoeira do mestre Tony Vargas e isso é poesia e ao mesmo tempo a gente dançou isso a gente jogou isso em sala enfim então realmente completamente imbricado ali no currículo a gente não precisa ficar fazendo eventos achar que a gente está saindo do rolê e aí eu vou linkar isso com uma pergunta que foi feita aqui a respeito do Monteiro Lobato né uma pessoa perguntou deixa eu ver aqui o nome é sim sim eu acho que é importante a gente até ler a pergunta para quem nos acompanha pelo Facebook é uma pergunta que chegou aqui pelo bate-papo do Zoom a Marina Moreno ela vai dizer que o Brasil tem como uma das referências de literatura infantil um autor notamente racista ela diz já ouvi dizer em que este fato não apaga a genialidade de sua obra e que por isso é uma leitura que apesar de problemática ainda é indicada e aí ela pergunta como é possível substituir esses autores como professores e escolas podem se posicionar contra o direcionamento do Estado e o autor é Monteiro Lobato por favor em primeiro lugar a gente precisa lutar para que esses para que autores e autoras negros e negras que dizem o que a gente quer dizer que trazem as mensagens que a gente quer que estejam na escola realmente estejam no sistema e estejam nas nossas nos nossos campos de estudo né nos como é que é chamado como é que é vocês falaram numa lista de estudos enfim a gente precisa trabalhar para que eles estejam no currículo eu acho que isso é o primeiro primeira questão sabe não é a primeira questão não é necessariamente a gente trazer o ataque que deve ser feito mas o ataque a esses autores e sua branquitude e o seu racismo que estão postos ali mas em primeiro lugar eu acho que a gente tem que trazer para a escola os textos negros a literatura negra a escrevivência acho que tudo isso tem que estar ali e quando tudo isso estiver ali você consegue ter essas diversas vozes elas inclusive podem se contrapor eu não sou contrária a gente trazer um texto que tem uma manifestação racista na escola desde que a gente traga problematizando então como que o professor a coordenação como é que os educadores podem trabalhar com isso criticando trazendo as análises críticas as devidas análises críticas sempre sempre isso não só com o Monteiro Lobato isso com qualquer tipo de material que a gente tiver para trabalhar e além disso a gente tem que trazer essas outras vozes a crítica literária também é um gênero então a gente pode trazer o Monteiro Lobato trazer uma crítica literária a ele e fazer essa discussão com os alunos a gente não pode menosprezar nossos alunos eles não vão engolir a gente não vai tentar impor goela abaixo e eles vão engolir tudo não vão a gente também não está doutrinando a gente está trazendo as vozes e a gente traz essas vozes inclusive as vozes que criticam umas às outras para que eles se formem fazendo as próprias críticas construindo as próprias narrativas e tendo contato também com narrativas de pessoas como eles eu acho que isso é impressionante assim é o primeiro lugar para a gente a primeira condição para avançar nesse sentido sabe é ter essas outras vozes também ali e fazer as análises críticas junto com as crianças sem menosprezá-las desse ponto de vista perfeito perfeito a gente já recebe aqui mais perguntas inclusive eu só gostaria de dizer a Marina Moreno para quem você acabou de responder se caso ela queira complementar com uma lata aqui conosco no Zoom é super possível abrir a câmera abrir o microfone para poder entrar no diálogo então Marina por mais que a gente já tenha debatido já tenha trazido aqui à tona a sua questão por favor se você tiver vontade de participar só sinaliza aqui para a gente no chat e a gente te dar te garante esse espaço e já também pergunto aqui para Arsenio Matavelli e Fátima Freitas e Marina Pereira que também já colocam aqui suas questões no chat se alguém de vocês também gostaria de entrar ao vivo aqui conosco eu tenho também estou aqui monitorando acho que imagino que ferem também o nosso chat do Facebook e acho que é legal comentar que nós temos já muita gente ali que nos acompanha que tem elogiado excelente papo diz o Gerson Moreno a Mel Matzini fala que é uma verdadeira aula de história Débora que você nos deu hoje e é fato Pelém Titus diz que os fatos revelam que havia um plano global para eliminar a minha raça como ele coloca aqui há relatos segundo os quais dizem que na Argentina entre outros cantos do mundo muitos negros foram mortos em massa não sei se você quer comentar sobre isso Débora e Carmen Taroko diz que está aqui representando o movimento negro unificado do Brasil que é um movimento importantíssimo da militância negra no nosso país enfim acho que ainda não temos perguntas não sei se Fellen identificou alguma pergunta no Facebook quem? ah do Facebook desculpa é do Facebook acho que ainda não mas caso alguém tiver interesse em mandar perguntas para nós a gente está nesse monitoramento também a Marina Moreno diz que está sem câmera mas que gostaria de pontuar uma questão essa pessoa que fez o comentário aqui sobre o Monteiro Lobato então Marina por favor se você quiser liberar o seu microfone a gente te ouve eu não sou da área de educação não sou da área de educação mas eu participo com algumas amigas de um grupo de estudos onde vacilo como nós desenvolvermos essa questão uma das pessoas algumas pessoas na verdade são professoras de crianças e surgiu essa questão em uma das discussões sobre o currículo e sobre o autor Monteiro Lobato e assim elas têm essa postura que a Dadora falou de estar na sala de aula e trazer o texto mas trazendo dentro de uma trazendo como uma forma crítica mas ao mesmo tempo na conversa nós percebemos que isso parte do educador e não existe por exemplo a indicação no currículo de que essa leitura ou esse livro ou essas obras sejam discutidas a partir desse ponto crítico então isso parte sempre da iniciativa do educador e nós temos uma educação racista então assim não são todos os professores que tem essa que trazem essa leitura dessa obra então eu fiquei curiosa meio que questionando várias coisas em relação justamente como a sociedade dos professores ou as instituições ou as escolas que pensam de forma crítica esses autores podem mesmo se movimentar de uma forma que imponham que isso seja ok no currículo mas que isso seja direcionado para esse tipo de exercício crítico e não a leitura lúdica da obra porque isso impacta a subjetividade dessas crianças muito fortemente então era isso que eu queria trazer tá Marina quando você traz essa questão do fato de que não está posto dessa forma no currículo e fica a depender dos professores é tudo a ver com o que eu falei sobre a questão das grades né o sistema ele está composto por essas grades então essa grade curricular ela muitas vezes é posta fechada a gente tem vários sistemas de ensino a rede municipal de ensino trabalha com um tipo que eu acho que é um pouco mais aberto vamos dizer assim mas o MEC por exemplo tem tentado deixar a coisa cada vez mais estreita num sentido de inclusive beneficiar o mercado editorial de livros didáticos que teriam ali mais facilidade para produzir livro didático se o ensino for todo uniformizado né se ele for uniformizado vai ser muito mais fácil para o mercado editorial compor os livros fazer os livros todos iguais para o Brasil inteiro então respondendo a esse anseio do mercado editorial o MEC tenta sim deixar a coisa mais rígida mas nas regiões a gente ainda consegue garantir uma certa autonomia ali pelo menos em São Paulo e aí só que vai mudar de rede para rede então eu acho que cada rede de ensino tem o seu processo aí de chegada desse material que seriam as orientações curriculares em São Paulo a gente tem orientações curriculares então não é obrigatório também o currículo da cidade eu devo reconhecer que é um currículo até aberto no sentido de que ele dá muitas possibilidades por exemplo de gêneros textuais mas ele não coloca quais são os autores que têm que ser trabalhados e ele coloca a necessidade do trabalho com literatura negra com literatura periférica então eu entendo que ainda corresponde já comece a corresponder mas para uma rede em que o currículo não corresponde a gente precisaria analisar onde vão ter essa grade sabe onde que a gente consegue quebrá-la e aí qual seria um processo para modificar essas orientações curriculares para que elas viessem para a escola chegassem na escola de uma forma mais crítica mesmo e aí cada rede funciona de uma forma aqui a gente consegue pensar na atuação dos professores mas é como eu falei a gente realmente e como você disse a gente não pode depender da relação dos professores e das suas principalmente depender do voluntarismo de uma ideia de que o professor que vai fazer isso é o professor que vai trabalhar mais porque ele vai ter que se organizar mais porque ele vai ter que buscar por fora ele vai ter que pesquisar mais então não é o que está dado o professor que contrapõe esse sistema colonial é o professor que está nessa militância que entende educação também como uma militância e isso não são todos com certeza então até que a gente tenha um currículo que seja de fato equalizado a gente vai precisar contar com esses profissionais aí mas o ideal é a gente trabalhar para romper de forma sistêmica essas grades do sistema e não só de cada professor realmente como eu venho trazendo eu acredito Debra que você já até deu conta talvez de responder aqui uma outra pergunta que chega para a gente da Fátima Freitas mas eu vou compartilhar ela coloca dialogando com essa questão que a Marina traz ela sente que muitas vezes os professores e professoras não tem acesso ou conhecimento de livros infantis de escritores e escritoras negras e negros e não sabem como trabalhar esses conteúdos ela diz eu sei que estamos aqui porque acreditamos na educação e desejamos mudar isso mas ainda em 2020 ouço relatos de professoras que abordam o livro Menina Bonita do Laço de Fita que é um livro bastante clássico no Brasil e pedem para as crianças levarem por exemplo palha de aço para fazer a boneca da protagonista do livro o cabelo da boneca da protagonista do livro ignorando que essa é uma prática extremamente racista que influencia diretamente na construção da subjetividade dessas crianças negras e não negras e aí ela pergunta como fazer ela diz aqui que só está compartilhando essa angústia e esse desejo essa necessidade de romper com isso acho que você já toca já em muitas questões que nos ajudam a compreender isso mas se você quiser acrescentar eu vou tentar só mediar aqui por conta do nosso tempo que o nosso tempo está ficando mais curtinho porque realmente eu acho que é uma angústia que ela compartilha que faz todo sentido porque a partir do que eu estou dizendo se o sistema impõe uma outra coisa e foi ensinado para essas pessoas outra coisa nós não fomos formados para nós não fomos formados nem para educar na verdade as formações as graduações de licenciatura e às vezes até de pedagogia falharam muito mas muito mesmo a gente chega na escola com uma assim com grandes problemas para conseguir dar conta da realidade a realidade a gente só vê mesmo quando está lá no chão da escola isso é um fato e aí no que tange as relações a educação para as relações étnico-raciais é pior ainda porque quais são os currículos que trazem de fato eu fiz letras na graduação eu tive um semestre de literatura africana veja literatura africana a África é um país um continente enorme e a gente tem aí uma disciplina que une como se fosse um país e ainda por cima com sei lá teve três, quatro textos foi incrível mas ela só existiu porque uma professora de literatura inglesa que era de fato presente no meu currículo eu tive vários semestres de literatura inglesa e uma dessas professoras de literatura inglesa ela pesquisava literatura africana de língua inglesa e aí ela trouxe para o currículo ela deu um jeito de colocar ali então assim a gente não tem na nossa formação se não teve na formação o que a gente vai fazer agora como é que a gente a gente reproduz só a gente trabalha só reproduzindo não a gente tem que pesquisar então é dar-lhe formação de professores é o único caminho é formação 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 e aí chamar a gente que já está nessa há mais tempo porque tem muita gente do movimento nessa há muito tempo para falar na escola para trazer para fazer formação de professores são os textos mesmo nós temos momentos de formação na rede municipal a gente tem um momento chamado GEIF que a gente estuda então tem que trazer esses autores para o estudo e é só esse o caminho o único caminho é a gente estudar para dar conta de fazer de outra forma perfeito perfeito desculpa pode falar Eduardo sim queria só aproveitar a leva da é Maria Monteiro não a senhora que colocou Marina Marina Moreno exato Moreno desculpa desculpa Débora é uma questão muito séria porque imagina um país como Moçambique não é com uma grave digamos assim com um grande déficit não é de investigadores por exemplo ou a investigação que eles fazem também ainda que seja para a educação ou aqueles que são digamos assim especialistas na área dos currículos não sei o que etc também estão altamente formatados do ponto de vista de uma análise crítica daquilo que são os currículos esse é um aspecto do ponto de vista de ver como é que essas questões coloniais influenciam na sua própria ação enquanto pesquisadores do currículo essa é uma questão também que eu acho que é um desafio para nós a outra questão é essa de que por exemplo por um país que nem Moçambique com 40 anos de independência que está em processo digamos assim eu muitas vezes estamos num processo ainda atabalhoado ainda estamos assim com um bocado de areia areia nos olhos a tentar ver para onde é que vamos portanto que está ainda a debater-se com um sistema altamente colonial do ponto de vista da construção como bem disse aqui a Débora portanto é um programa de ensino onde os professores praticamente como disse algo que eu falo há pouco tempo de uma disciplina sobre literatura africana eu havia de falar por exemplo da primeira vez que eu tive que dar a aula sobre história da música na grelha curricular lá vinha uma disciplina que é história da música africana ou história da música exatamente e depois vinha lá um conjunto de elementos história da África história da Europa história da Ásia quer dizer está a imaginar o que é isto então aí já requer o que é a criatividade da pessoa que vai buscar a disciplina peguei na disciplina não aqui temos que ver qualquer coisa é verdade que do ponto de vista da história em Moçambique nós temos um déficit grande de escrita história sobre as artes história sobre a música enfim sobre uma série de coisas que poderiam ser utilizadas como elemento para fazer essas abordagens que a Marina está aqui que a Débora está aqui a fazer do ponto de vista de integração dessas temáticas naquilo que é o sistema de ensino há um déficit enorme nesse aspecto então imagina nós nessa situação um déficit do ponto de vista de pessoal que capaz com capacidade com discernimento ou com abordagens suficientemente capazes de fazer essa desconstrução dos currículos que nós temos dois um sistema digamos de ensino completamente dominado pelo sistema colonial digamos assim três quer dizer um conjunto de enfim de práticas que também a discussão que se fala é sempre a partir quer dizer eu digo que nas minhas reflexões é como se nós estivéssemos definitivamente a assumir que de facto a colonização de facto retirou-nos do convívio porque parece que nós nos esquecemos das nossas identidades esquecemos daquilo que é a nossa a essência não é não a essência mas pronto aquilo são as nossas práticas que deveriam ter o seu espaço de convívio e de diálogo no período na contemporaneidade na qual nós fazemos parte penso que há muitos desafios nós temos um desafio muito grande às vezes com um colega a gente diz eu digo aos colegas às vezes olha nós estamos nisto às vezes nem temos tempo suficiente para nos dividir para poder fazer essas análises porque temos que organizar a estrutura temos que organizar a própria escola temos que organizar e investigar estes debates daí que eu acho que acho que no fundo no fundo o que falta mesmo é um alastramento desta ideia porque no fundo é isto é discutir o efeito da colonização no espaço da língua portuguesa e quais são os níveis que isto também acaba por mostrar quer dizer o Brasil está num estado bastante avançado do ponto de vista de iniciativas de integração destas culturas negras dentro do sistema dito formal para partir de fato para uma descolonização e nós aqui ainda nem sequer digamos assim pelo menos de uma forma assim mais aberta pode estar a acontecer de forma pronto não nesta perspectiva em que nós estamos a abordar muito académica que estejam a acontecer as pessoas têm interesse em que as coisas venham lá de uma parte mas é um desafio nós estamos nisto acho que os diálogos de fato aqui também podem já devem estar a despertar outras perspetivas mesmo do ponto de vista de posicionamento académico daqueles que querem desenvolver sei lá as suas áreas de estudo mas a pensar nesta questão de que afinal de contas como é que nós podemos de facto criar essa simbiose daquilo que são os conteúdos que nos interessam a partir de várias perspectivas locais Eu tenho uma sugestão a gente recebeu duas perguntas aqui uma pelo Facebook e outra pelo chat aqui do Zoom que eu acho que elas dialogam e vou pedir Débora então se eu posso uni-las e aí você faz uma resposta geral porque a gente está realmente ficando com um pouquinho de tempo o Arsenio Matavel aqui no Zoom pergunta ele diz que não estaríamos nós caindo numa antiga armadilha do colonizador quando a gente trata de saberes negros a gente usa o termo saberes negros para saberes que são apenas de expressão artística e cultural e o Tito Spelembe no Facebook pede para compreender um pouco mais o estágio atual em relação aos avanços no sistema de ensino no que concerne essa exploração das expressões artísticas africanas e outras formas culturais nas escolas na educação no Brasil tá bom primeira pergunta do Arsenio né eu acho que uma das armadilhas do colonizador está justamente nessa palavra apenas então quando a gente fala apenas expressões artísticas e culturais que saberes não são culturais né muitas vezes a gente usa mesmo e é usado inclusive pelo colonizador falar as culturas para as outras culturas né que não são a cultura ocidental como se a cultura ocidental fosse algo que simplesmente já é a verdade e os outros são como aquela história do termo étnico então o tecido é étnico porque ele é étnico porque ele vem de uma determinada cultura de uma determinada etnia né e aquilo que e o terno não é étnico não tem a ver com uma cultura e com uma etnia sabe então saberes culturais todos os saberes são culturais todos os saberes têm relação com uma cultura com um determinado local um determinado povo então a gente está falando de saberes culturais todo no currículo como um todo a gente já traz saberes culturais a questão é da cultura de quem de quais culturas estão contempladas ali ou não nossa cultura brasileira ela é formada por diversa por uma diversidade aí de saberes e a gente em nenhum momento toda discussão a gente precisa lembrar isso porque sempre tem essa existe muitas vezes esse mau entendimento de que a gente estaria querendo excluir saberes que são por exemplo europeus e não mas que a gente está aqui falando de outros saberes e que sabemos e por exemplo na minha pesquisa eu trouxe a questão da oralidade e oralitura e da performance e trouxe também mas eu trouxe também talvez por isso você tenha ficado Arsenio com essa impressão de que a gente está falando aqui que os saberes africanos são só os saberes da corporedade e que não existiria um saber da racionalidade e da ciência africana e por outro lado na lei 10.639 o que a gente brigou para existir é a obrigação do ensino de história por exemplo inclusive de ciência de cientistas de filosofia então quando a gente traz a questão da não cisão corpo, mente e espírito a gente está falando de princípio filosófico os valores civilizatórios também são princípios filosóficos que a gente entende que também deveriam reger o nosso currículo fazer parte deles então são princípios filosóficos são outros cientistas que não aparecem no nosso currículo são outras racionalidades sim, racionalidades só que outras racionalidades e não necessariamente um racionalismo no sentido de uma hipervalorização dessa racionalidade ou melhor de uma hierarquização dentro que é o saber racional e o que é o saber de uma performance por exemplo então quando a gente fala que a escola é o lugar é por excelência o lugar do conhecimento científico é sim mas também do conhecimento artístico também de diversos outros conhecimentos então a gente trazer essa não hierarquização é que está em pauta e não de a gente negar que exista uma racionalidade em África pelo contrário tá então acho que isso isso e isso se concretiza na minha pesquisa mesmo quando eu trago a questão da literatura você quer uma expressão artística cultural mais elitista e eurocêntrica do que a literatura naquele momento quando começa a ter a literatura negra você tem ali a Maria Firmina dos Reis como a primeira romancista mulher e já é uma mulher negra também primeira pessoa negra a publicar um romance no Brasil e a literatura é extremamente elitizada nem mesmo os senhores de escravos todos sabiam ler e escrever eles próprios não sabiam ler e escrever todos eles e aí vai uma negra mestiça e publica um livro então isso é extremamente revolucionário isso tem a ver como eu tinha dito também com os espaços de poder então você se apropria de uma linguagem que é essa linguagem escrita e você desconstrói por dentro isso também é decolonial ainda que a gente esteja trabalhando a gente está trabalhando a literatura e você está trabalhando uma subversão e outras e criando ramificações também dentro desses conhecimentos então você tem a escrevivência como um conceito novo dentro dentro da ideia de literatura dentro dos estudos de literatura é um outro conceito que vem a partir de um movimento literário afro-brasileiro tá? então assim então só pra só pra gente limpar essa questão que a gente está falando aqui de uma não hierarquização não de uma inversão tá bom? em relação a corporeidade racionalidade e etc e eu acho que isso casa muito com a pesquisa ah tá a pergunta que a Paola trouxe lá do Facebook esqueci o nome da pessoa Paola o Tito Spelembe isso tá Tito Spelembe então perguntou sobre os avanços da os avanços desse ensino né no sentido da arte os avanços que a gente já teve né na educação brasileira em relação às expressões artísticas como parte desse currículo tá então poucos nós tivemos poucos primeiro porque se a gente for pensar nessa grade curricular brasileira a gente tem que pensar que a arte o lugar da arte é duas aulas por semana na maioria das das séries tá na verdade acho que todas as séries desde o primeiro ano até o nono ano são duas aulas por semana nessas duas aulas por semana por exemplo o professor tem que dar conta das várias linguagens artísticas veja quantas linguagens artísticas existem então é a música é a pintura é o desenho é a dança é o teatro como é que você dá conta disso isso pensando nas linguagens e aí pra cada uma dessas linguagens ainda precisa a gente ainda precisa alcançar esse equilíbrio de trazer performers artistas e autores e autoras que sejam das várias culturas que estão colocadas no nosso país então a gente está ainda patinando nesse sentido eu diria que em relação ao currículo de artes menos do que de língua portuguesa por exemplo quando a gente já tem um grande avanço pelo menos na cidade de São Paulo com relação a literatura negra como é que a gente avanza com literatura comprando os livros então pra ver como é a questão do sistema a rede municipal precisa comprar os livros para os livros chegarem na escola a rede estadual precisa comprar os livros para eles chegarem na escola pra ter em quantidade para as crianças olharem se derem ali mas na rede municipal nós tivemos esse avanço principalmente com o trabalho do núcleo de relações etnico-raciais que esteve presente na SME de 2013 a 2016 e aí a gente recebeu muitos desses livros nós recebemos um evento que é apesar de ser um evento ele tinha teve uma grande repercussão que era o leituraço e que fazia uma disseminação dessa literatura negra brasileira então é indígena também e imigrante então temos alguns avanços aí mas com relação ao ensino de arte eu acho que a gente ainda sofre muito principalmente pela dificuldade que eu falei que é da gente trazer trabalhos que envolvam a corporidade que envolvam a prática em si para esse espaço escolar que demanda maior tempo espaços diferenciados menos carteiras muita pesquisa e muito trabalho dos profissionais para poder romper com os tempos e espaços que estão postos eu só queria aproveitar um pouco sobre essa questão que falou agora a Débora nós estávamos aqui aqui na nossa faculdade estávamos a criar uma plataforma que visa justamente também comatar essa dificuldade porque há coisas de fato que você não aprende no currículo não tem que aprender no currículo você tem que aprender as coisas a acontecer não é eu estava aqui a pensar há uma música não sei se estou errado ou não Délia Regina que diz brincando e fazendo não sei se brincando e aprendendo uma coisa sempre parecida Délia Regina achei muito engraçado mas de facto a ideia é essa nós estamos aí também a fazer esse exercício de criar esta plataforma para quê? para poder trazer todo aquele potencial de pessoal que não tem que o sistema não aceita porque não tem educação formal mas pronto mas eles têm a prática têm o saber fazer têm o saber portanto têm a expressão corporal mas também têm a expressão da mente e do espírito que possam trazer tudo isto lá conosco portanto é mesmo só também para tentar enfim dizer ali ao Pelembe e ao outro colega lá que de facto toda essa questão do aprendizado tem que ver com o sistema como é que o sistema está e como é que nós hoje por exemplo em Moçambique como é que o nosso sistema está a organizar como é que nós estamos a olhar para esse mesmo sistema numa perspectiva de abril para aquelas práticas que são bem ditas que são bem identificadoras do local e daquilo que são as práticas locais nos primeiros anos de independência em Moçambique houve uma tentativa de introduzir esta coisa havia aqueles bairros chamavam os grupos de organizadores que havia bairros ali em vários locais da cidade nos serviços nas empresas públicas nas escolas nos bairros residenciais que tinha exatamente essa ideia porque havia a ideia de que durante o período colonial as pessoas estavam proibidas de praticar as suas tradições performativas neste caso mas que logo a segunda independência houve essa iniciativa depois morreu e voltámos digamos assim de certa forma a estaca zero porque as pessoas depois ficaram fora do sistema interior que tinha sido introduzido mais no sentido de consciencializar as pessoas sobre aquilo que são as suas tradições culturais e evidentemente agora o que estamos a tentar fazer é exatamente trazer essa reflexão para as pessoas poderem despertar para a questão da investigação a questão de uma investigação mais articulada com a componente digamos assim que o sistema formal considera não científico mas pronto essa questão juntamente o espírito e o corpo para poder de facto criar essa descolonização porque de facto é isto a decolonialidade ou descolonização não é deitar fora o que já foi feito mas a partir das duas coisas trazer ali uma outra forma de pensar e de abordar a realidade então era mesmo só para pôr mais uma uma chega ali ao Titus e ao outro colega lá maravilha eu acho que agora eu devolvo para o Félin caso tenha alguma pergunta algum comentário que eu tenha perdido no Facebook Félin não sei se você tem algo mais para acrescentar ou mesmo o seu também ou não eu estou tranquilo estou tranquilo e ficamos somente com 6 minutos a não ser que a Carolina queira acrescentar aqui alguma coisa na conversa mas por mim está tudo bem está a fluir a coisa tem uma pergunta aqui do do Tom né é eu até mandei uma mensagem para o Tom aqui porque eu acho que de uma certa forma a gente acabou já até respondendo a pergunta dele e eu perguntei aqui para ele se ele se sentia contemplado mas ele ainda não respondeu caso você queira comentar Débora acho que aí também pode fazer já parte das suas considerações finais né você trazer essa perspectiva que ele trata aqui dos desafios dos projetos de educação musical sendo que por exemplo a orquestra sinfônica é um ideal de organização musical né é ele pergunta se como que a gente acha dos projetos de educação musical em comunidades que trazem instrumentos músicos e musicalidades europeias né para essas comunidades eu acho riquíssimo são são músicas musicalidades do mundo né e que a gente pode aprender e deve aprender e é muito importante que a gente aprenda de produção linguagens então como eu vinha dizendo a gente não está trazendo quando a gente traz a questão da decolonialidade não é no sentido de excluir nenhum tipo de saber pelo contrário é no sentido de trazer para o foco saberes que estão vivos e que não estão no foco ainda e aí para dialogar com isso tem uma amiga minha Rosa Couto que escreveu um livro sobre inclusive foi o mestrado dela sobre Felacute e ela vai falar sobre o Afrobeat do Felacute eu vou até indicar principalmente para o Eduardo que trabalha com música que é um livro incrível da Rosa Couto que ela vai trazer contradições ela vai falar do Afrobeat e as contradições até separa contradições muito interessante que é essa perspectiva de que ele pega uma linguagem ele herda instrumentos de musicalidade até do jazz de outros lugares mas ele africaniza esse fazer e se torna o Afrobeat então isso é extremamente decolonial extremamente revolucionário para o campo da música então sim todas as pessoas tem que ter acesso a todos os conhecimentos que for possível então acho que tem que ter orquestra assim assim como tem que continuar tendo a escola de samba né e esses acessos tem que estar ali para todos nós e aí então fazendo as as minhas considerações finais que a Paola chegou ah gente acho que a gente tem muito avançar mas fico muito feliz de estar participando nesses últimos anos aí que eu tenho pesquisado e participado de diversos congressos e espaços em que as pessoas estão pensando a questão da decolonialidade esse conceito ele surgiu para mim muito recentemente e eu acho ele muito potente num sentido de que ele traz uma perspectiva que até já é em si interseccional então um amigo meu perguntou mandou mandou no privado não mandou no facebook nem aqui mas mandou no privado perguntando sobre interseccionalidade e é um dos meus mestres em educação o Dalmo obrigado Dalmo que está assistindo então ele falou ah você vai falar de interseccionalidade e aí queria dizer que eu acho que o conceito de decolonialidade ele já abrange a questão da interseccionalidade raça classe gênero porque a gente está pensando em tirar esses valores coloniais e aquilo que nos oprime dentro desse sistema colonial não todos os saberes europeus a gente vai tirar mas a gente vai tirar aquilo que é opressor dentro desse sistema e aí pra daí sim a gente não ter mais uma colonialidade o capitalismo é opressor então a gente precisa pensar sempre que também faz parte da nossa luta uma luta contra o capitalismo e por uma pelo fim das desigualdades sociais de uma forma geral acho isso muito importante contra a necropolítica foi citado aí os genocídios diversos da população negra nós vivemos no Brasil um genocídio também da população negra e a gente não pode falar de saberes de uma forma afastada dos corpos das pessoas por isso que eu falo corpos e seus saberes no chão da escola até porque quando a gente faz isso vira a ideia da apropriação que é ganhar dinheiro com o turista vindo consumir uma cultura que a pessoa que produz a cultura não é valorizada então a gente não pode deixar de relacionar essas coisas são pessoas é um povo e é uma cultura que tem saberes saberes racionais saberes de corpo e aí acho que foi uma discussão riquíssima eu aprendi pra caramba e eu fico muito feliz de estar aqui agradeço novamente o convite muito obrigada Paola pela educação e o centro cultural de Moçambique Bom, a gente que agradece eu acho que também quero agradecer só a gente já está aqui chegando nos momentos finais agradeço a sua participação Débora a participação de todo mundo que nos acompanhou até agora como você citou a Proeducação tem uma campanha que chama hashtag tirar a lei do papel e eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente conversou aqui e esse mês no Brasil a gente celebra o julho das premas é um mês em que reúne aí uma série de atividades discussões atividades artísticas culturais e também acadêmicas em torno da importância do protagonismo das mulheres negras no nosso país e aqui então eu vou tomar liberdade de trazer de trazer pra gente um pequeno trecho desse livro aqui que eu gosto bastante que é o Memórias da Plantação da Grada Quilomba que é uma referência importantíssima para os estudos decoloniais e faço das palavras dela então o meu encerramento aqui em homenagem ao Júlio das Pretas em que ela diz o seguinte a reivindicação de feministas negras não é classificar as estruturas de opressão de tal forma que mulheres negras tenham que escolher entre a solidariedade com homens negros ou com mulheres brancas entre raça ou gênero mas ao contrário é tornar a nossa realidade e a experiência visíveis tanto na teoria quanto na história o movimento e a teoria de mulheres negras tem tido nesse sentido um papel central no desenvolvimento de uma crítica pós-moderna oferecendo uma nova perspectiva a debates contemporâneos sobre gênero e pós-colonialismo e eu acho que dessa forma a gente inaugura esse ciclo de diálogos decoloniais com uma feminista negra que é uma intelectual do nosso tempo que é a Débora Monteiro para quem eu agradeço agora e fico muito feliz dessa nossa parceria muito obrigada então também do meu lado as últimas palavras Débora muito obrigada eu realmente gostei muito também de ouvir que realmente és uma pessoa que faz que põe coisas em prática porque muitas vezes nesses discursos nós ficamos no temos que temos que mas poucas pessoas realmente também conseguem fazer alguma coisa na prática real então gostei muito também de ouvir dos teus exemplos como realmente implementar algumas coisas na educação então muito obrigada por isso a todos os participantes de hoje espero que nos vemos de novo amanhã vamos continuar com os nossos os de sempre Paula e Eduardo muito obrigada também e estaremos com uma psicóloga de Cabo Verde chamada Yolanda Évora agora quem amanhã não tiver tempo também pode voltar na quarta ou na quinta também ainda vamos continuar estaremos com dois sociólogos aqui de Moçambique na quarta-feira com o Filimone Meigos e na quinta-feira com Elísio Macamo então espero que sim que vamos voltar a nos ver e obrigada por essa noite por essa discussão por esse debate e fiquem bem todos Pelin ainda estás? Já estou eu acho que já foi tudo dito as conversas podem continuar lá no nosso grupo do WhatsApp não é? que é um grupo bastante flexível temos novos membros aí e eu já consigo ver que a Yolanda Évora está aqui também a assistir a aula a conversa mas também sei que o professor Elísio Macamo e também o nosso Filimone Meigos vão ter atenção a este material até porque nós estamos a gravar então muito obrigado a todos e eu penso que quem não conseguir amanhã pode também entrar para a página do Centro Cultural Moçambique no Alemão porque o material estará disponível lá e muito obrigado Débora obrigado Paola obrigado Eduardo obrigado Caroline obrigado a todos e até já muito obrigado tchau tchau boa noite bom descanso a todos tá boa noite podemos fechar? sim podemos tá bom então até amanhã 18h40 pontualmente estaríamos na plataforma e vamos partilhar o link do WhatsApp lá parabéns Débora belíssima aula muito bom obrigada gente tchau e e Obrigado.